Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Comigo hoje está a Renata. Alegria rezar com você hoje, Renata. Obrigada, Dani. Uma alegria também estar aqui no Terço da Misericórdia. Eu que fico nos bastidores, ali na direção, estar aqui com você nesta hora para rezar junto com esse povo de Deus bonito. Isso mesmo, é uma grande graça. Nós trabalhamos, a nossa vida é assim, entre ao vivo e bastidores, né? Às vezes nós estamos nos bastidores, às vezes nós estamos ao vivo. E é sempre muito bom estarmos aqui. O Padre Jonas falou para mim, para o Padre Welleson, assim, nós, a Canção Nova, está a serviço da misericórdia. Então, todos nós, missionários da Canção Nova, nós somos rosto da misericórdia e estamos a serviço da misericórdia. Queremos levar para você, que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação, essa mensagem da misericórdia de Deus. Essa mensagem de esperança, de coragem, de força, de ânimo, para que você, que está nos acompanhando pela TV agora, ou por todo o sistema de comunicação da Canção Nova, possa trazer ao seu coração de novo a esperança, a coragem, e assim, seguirmos em frente, andando pela vida. Renata, eu gosto sempre de contar um trecho do Diário de Santa Faustina que eu acho muito bonito. E até combina com o dia de hoje, porque ela disse assim, ando pela vida entre arco-íris e tempestade, mas eu ando com a cabeça erguida, porque sou filha de rei e o sangue de Cristo corre nas minhas veias. Amém! E eu acho isso muito bonito. Você pode se sentar, quem está aqui no rincão, já estava de pé para o momento da oração, mas eu convido você a se sentar, porque nós vamos partilhar aqui nessa hora da misericórdia essas coisas bonitas de Santa Faustina. Hoje o dia amanheceu todo fechado aqui em Cachoeira Paulista, meio chuvoso, e às vezes na nossa vida é assim. Nós estamos passando por um tempo todo nublado, não estamos enxergando nada. Nossa vida parece que está caindo uma tempestade em cima de nós, mas calma, porque daqui a pouco vem um arco-íris, aí naquele momento nós vivemos em alegria, nós podemos louvar a Deus ainda mais, mas nesse tempo que nós estamos hoje, como se fosse esse tempo da chuva, esse tempo fechado, tempo de escuridão, até mesmo dentro do coração, não se esqueça, você é filho, é filha de rei. Nós somos filhos do grande rei Jesus, o rei da misericórdia, o pai das misericórdias, que nos acolhe de coração, por isso nós podemos andar ainda assim, em meio às dificuldades, com a cabeça erguida, porque você pode pensar assim, eu tenho um pai que é muito maior do que essas dificuldades, eu tenho um pai que é muito maior do que tudo isso que eu estou enfrentando nessa hora, por isso nós vamos em frente, não é, Renata? Verdade, Dani, com a cabeça erguida, acreditando que nós somos filhos. Quando eu entro no santuário do pai das misericórdias, é essa experiência que eu faço, de uma filha que pode voltar a todo momento, porque tem um pai que me espera, tem um pai que nos espera, espera você de casa, espera a mim com paciência, com amor, ele que vê o nosso tempo, ele que cuida de nós. É isso mesmo. Nós já queremos, nesse início do terço, nós queremos apresentar aqui e saudar cada pessoa que veio. Eu quero saber quem já chegou para o encontro da misericórdia e quem começa a mão, levanta a mão. Nossa, louvado seja Deus, quanta gente! Que bom, eu fico tão feliz, que bom que vocês já chegaram. Amanhã às 20 horas, com a graça de Deus, vai ser a nossa missa de abertura, mas claro, 15 horas é o terço da misericórdia, um dia muito especial, já estaremos todos nós reunidos em intercessão, rezando o terço da misericórdia junto com você. Mas vamos saudar também aqui as caravanas que chegaram. Eu quero saudar aqui a caravana do grupo de oração, discípulos de Emmaus e amigos do grupo Canção Nova de Macapá, no Amapá. Cadê vocês? Bem-vindos, que bom! Vamos lá, Renata, tem mais caravanas. Helena de Santa Helena de Goiás. Cadê vocês? Nossa, povo feliz, Deus abençoe. Temos também de Montovânia, Minas Gerais. Cadê o pessoal? Eudí, é assim? Eudí Caires, ela vem hoje rezar o terço da misericórdia, em agradecimento à cirurgia realizada no olho do seu filho em agosto, o qual vem rogando a Jesus com muita fé. graças a Deus, está aqui também. Cadê o povo de Santo Antônio do Pinhal? Bem-vindos. Bem-vindos. Também, junto vieram os pedidos de oração ao Pai das Misericórdias pelos grupos das cidades de João Pinheiro, Minas Gerais, Montes Claros, Minas Gerais, Montovânia, Cocos, na Bahia, Coribe, na Bahia, Guanambi, também na Bahia. Isso, bem-vindos. Vamos lá. Mamanguap e João Pessoa, na Paraíba. Cadê vocês? Bem-vindos. E agora, os aniversariantes. Eu quero saudar a ação de graças pelo aniversário de Matheus Vicente da Silva. Cadê o Matheus? Ali. Parabéns, Matheus. Veio comemorar aqui agradecendo as maravilhas de Deus em sua vida. 31 anos de vida e amor a Deus. Que bom. Parabéns. Deus abençoe. também pelos 39 anos de casamento do José Cláudio e Maria Lúcia. Cadê vocês? Ali. Bem-vindos. Vamos aplaudir, gente, os aniversariantes? E esse casal com 39 anos de casamento. Eles rezam por toda a família Ponte Gonçalves, Goulart e Solto Ponte da cidade de Teresópolis, Rio de Janeiro. É sempre uma alegria vir comemorar aqui na Canção Nova. Temos mais aniversariantes? Temos aniversariantes. Ione Vieira de Jacobina na Bahia está aqui? Deus abençoe. Aniversário de casamento de 41 anos de Marta e Uberaci de Salvador estão aqui? Estão em casa? Deus abençoe. Também Milton e Regina 24 anos de casamento. Estão aqui Milton e Regina? Deus abençoe, viu? E vocês que nos acompanham de casa? Tem alguém fazendo aniversário? Nós queremos colocar a sua intenção aqui também. Se você faz aniversário ou tem alguém que você está rezando aniversariando, você pode colocar nas suas intenções também. Pode entrar em contato conosco enviando o nome do aniversariante através das nossas redes sociais. Você pode enviar para arroba tv canção nova no Instagram. E se você estiver usando o Facebook aí, você pode entrar na nossa página Terço da Misericórdia CN. E ali você pode depositar, colocar, escrever nos comentários o seu pedido de oração. Marcar também a pessoa que você está rezando por ela para que ela saiba da sua oração também. Muito bem. Outra forma também de você entrar em contato conosco através do nosso e-mail terço da misericórdia arroba canção nova ponto com. E também você pode entrar em contato enviando a sua cartinha para nós. O nosso CEP é 12-630-000 e a nossa caixa postal é a caixa postal 57. Eu vou pegar aqui a cartinha que eu mencionei no dia de ontem. Ontem, a rei estava nos bastidores ontem, hoje está aqui com a gente. E ontem eu dizia da gratidão, nós dizíamos de ter o coração agradecido a Deus e eu mencionei uma cartinha que nós recebemos e eu quero ler hoje. Ela veio da dona Maria, da dona Aparecida Ribeiro Damasceno. Ela é de Nova União, Rondônia. Ela mora no núcleo rural, lá no quilômetro 10. Se você mora perto da dona Aparecida, fala com ela, dona Aparecida, o pessoal do Terço rezou pela senhora. E ela descreveu para nós dizendo assim, olha só que bonito, a minha saudação, boa tarde, como vai? Tudo bem? Aqui é a Aparecida, amo este programa, me sinto bem ouvindo o Terço da Misericórdia e fico feliz por receber vocês em minha casa. Através da televisão, sei que este programa faz muitos e muitos milagres na vida de muitas pessoas. Que Deus os ilumine nessa jornada que é de evangelização. Que Deus os ilumine a vida de vocês, de cada um que dedica umas horinhas de tempo, mas que é grande no amor de Deus para fazer tanta coisa boa na vida de tanta gente. Pessoas que buscam uma vida melhor e encontram nesses horários um abrigo, um conforto de Deus. Nas horas difíceis, essas horinhas são suficientes para converter tantos e tantos, tanta gente que encontram força para superar os problemas, que se encontram na família, trabalho, no dia a dia. Que Deus ilumine e dê força e saúde a cada um de vocês e que todos como eu que sintam a presença de Deus na nossa vida. Peço oração por todos que se encontram enfermos, doentes. Ela reza também por André, Isabel, Roseli, Adão Firmino e por todos os meus familiares e também pela comunidade São Rafael onde eu participo. Deus abençoe este programa. que tenha mais outros programas como este e que Jesus e que Deus ilumine os corações de homens e mulheres que vivem com o coração duro, incapazes de perdoar e que através deste programa possam viver uma vida melhor. Agradeço mais uma vez vocês e me empenho em assistir e dizer para todos que vocês são anjos feito gente. Oh, eu achei bonito demais dar conta. Que coisa bonita de ver ela dizendo, né? Termino aqui agradecida a Deus e a vocês. Meu muito obrigado em nome de todos que como eu gostam do terço da misericórdia. Vamos aplaudir gente? É a graça de Deus. Se não é a graça de Deus não estaríamos aqui, não teríamos tantos testemunhos para ler. É a graça de Deus na nossa vida. Mas eu mando um abraço muito carinhoso para a dona Aparecida Ribeiro da Marceno lá em Nova União Rondônia. Deus lhe pague pelo carinho da senhora conosco. Eu sinto muito abraçada pela senhora, viu? Nós colocamos aqui também intercessão. Vamos então para a meditação do Diário de Santa Faustina? Vamos lá, Renata? Vamos juntas, Dani. Número 356. Você pode pegar aí no seu diário o número 356. Ele é um número extenso. nós vamos pegar a partir da página no meu diário está página 124. É uma oração linda e essa oração se encontra também no Devocionário da Divina Misericórdia. Padre 86 2600. Está ali também essa oração. Justamente porque ela é uma oração que Santa Faustina fez diante de Jesus Eucarístico. E nós estamos na quinta-feira de adoração e queremos rezar assim como ela mesmo nos ensinou. Mas bonita que ela disse assim, ó hostia santa, na qual está encerrado o remédio para todas as doenças, que flui da infinita misericórdia, como de uma fonte para nós e especialmente para os pobres pecadores. Ó hostia santa, na qual está encerrada a união entre Deus e nós pela infinita misericórdia para conosco, especialmente para os pobres pecadores. Quem é pecador aqui, levanta a mão e diga eu. 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 E é para nós, para os pecadores, que o Evangelho diz que a festa no céu quando um único pecador se converte. Então, essas palavras e essa oração de Santa Faustina, ela mesmo vai dizendo especialmente para os pobres pecadores. Nós somos esses pobres pecadores que precisamos desse remédio. O remédio da nossa vida, o remédio da nossa alma é Cristo Jesus. Quantas pessoas enfermas nesse momento, acompanhando o texto da misericórdia e que procuram no fundo do seu coração uma força para conseguir lutar e seguir em frente. Essa força está na Eucaristia. Essa força está em Cristo Jesus na Eucaristia. Ele é assim, assim como Santa Faustina disse, na qual está encerrada o remédio para todas as nossas doenças. Eu não sei qual é a enfermidade que você traz no coração, se é a enfermidade física ou espiritual. Quem sabe você está aí com a sua enfermidade no coração, nos rins, no intestino, nos olhos, não sei, mas você sabe e Jesus sabe onde está a sua enfermidade. E nessa hora deseje de todo o seu coração que essa hóstia que você recebe, essa hóstia que você pode receber na Santa Missa e talvez você nem tem feito distinção daquilo que você recebe. Quando nós vamos a Santa Missa, essa hóstia consagrada que nós recebemos é o alimento da nossa vida. E que tristeza quando nós não sabemos distinguir a graça de Deus que nós estamos recebendo. E por isso nós precisamos ter certo no nosso coração que quando nós vamos nos aproximando da Eucaristia nós estamos recebendo remédio. Eu me recordo agora de duas situações. Uma é que lá em Rio Pomba em Minas Gerais existia a Lola muito conhecida de muitas pessoas me parece que até estão fazendo um processo de canonização dela. Ela viveu por muito tempo somente da Eucaristia. Ela só comungava e não se alimentava de mais nada. Ouvindo esse trecho do diário de hoje está aí a explicação. É o sustento da nossa vida. É o remédio que nós precisamos para todas as enfermidades. E também você que não pode receber a Eucaristia por alguma situação porque você está em débito com Deus. Está na hora de você se voltar para Deus. Ontem mesmo nós eu reafirmo para você o que te impede de receber Jesus Eucarístico. Eu fico vendo as crianças lá no santuário na missa das nove aqui no santuário a missa das crianças no domingo. E é bonito de ver o desejo das crianças em tentar alcançar a Eucaristia que os pais às vezes precisam até segurar a mão das crianças porque a vontade é alcançar a eucaristia e também comungar. Talvez elas não tenham a consciência não comungam ainda porque ainda não têm a consciência do que vão receber mas eu tenho certeza que no fundo do coração delas elas bem sabem que ali está Jesus e dali emana aquela força aquela graça tão grande que até mesmo as crianças desejam receber o que te impede eu lembrava ontem partilhando com uma moça de um acompanhava lá na Alemanha no ano passado aliás há mais anos também ela acompanhava o texto da misericórdia e ela não era casada na igreja e a vontade dela a intenção dela era de casar na igreja até que no ano passado ela alcançou a graça ela veio aqui no Brasil ela mora na Alemanha a Júlia um abraço para a Júlia está sempre acompanhando a gente e hoje eu lembrei de você Júlia justamente por causa desse trecho e ela dizia assim para mim o meu desejo era receber Jesus na Eucaristia e eu não era casada eu não podia receber e no ano passado ela veio aqui ao Brasil ela se casou na igreja e ela voltou recebendo os sacramentos quando foi esse ano ela disse assim para mim Dani eu queria fazer uma contribuição para a festa da misericórdia aí eu falei sim agradeço muito Deus lhe pague mas o que você deseja doar ela falou ainda não sei ainda eu falei então tá bom ela falou você pode me dizer não vamos rezar então você reza eu rezo e Deus vai falar com a gente o que está necessitando nesse mesmo tempo ela rezando Deus falou com ela ela sentiu no coração que a maior graça que ela tinha alcançado era de voltar a receber Jesus na Eucaristia e então ela teve o desejo de fazer a doação de todas as hostias que foram utilizadas na festa da misericórdia desse ano porque ela queria que todas as pessoas experimentassem a graça de Deus através da hostia consagrada e é isso que eu quero dizer pra vocês que vocês tenham no coração esse desejo de receber Jesus na Eucaristia porque só quem não recebe por algum motivo sabe quanto é doloroso não receber e aquele que recebe precisa distinguir a graça que está recebendo e na certeza se você é enfermo de que ali está o remédio pra sua alma amém amém vamos apresentar então as nossas intenções os nossos pedidos você pode ficar de pé aqui no rincão como combatentes que somos não é vamos apresentar os nossos pedidos Renata você trouxe pedidos vamos apresentar agora trouxe alguns pedidos que vieram através do nosso e-mail textodamisericórdia arroba canção nova ponto com a Silvia Regina Ramos de Lima de Caieiras pede oração pelo seu neto Marcelo Lima dos Santos ela diz que ele é especial e vai passar por uma cirurgia dos olhos amanhã às sete da manhã nós nos unimos ao seu coração de avó Silvia Regina pelo seu neto também trazemos pedindo a misericórdia de Deus pela saúde dos pais Edmundo e Vilma quem pede é a família Reis e Pitangueiras dizendo que a esposa Naí é diabética teve alta ontem do hospital após um infarto nós queremos trazer Dani todos os enfermos dessa hora que eu quero lembrar também Andressa irmã do Caique que está lá em Minas Gerais fazendo seu tratamento quimioterapia passando pelo câncer e reza conosco todos os dias a programação da TV Canção Nova chega até ela através do hospital as ondas da rádio Canção Nova da nossa TV chegam ela todo o sistema Canção Nova de comunicação graças a Deus então nós queremos nos unir a tantos enfermos que rezam conosco nessa hora quero colocar também peço por emprego para minha filha Maria Duarte da Penha que formou em 2018 em engenharia e ainda não conseguiu um emprego na área quem pede a sua mãe Maria Aparecida ela é de Juiz de Fora Minas Gerais queremos trazer aqui todos os desempregados na quarta-feira o Padre Wellison reza por essa situação nós sabemos de tantas situações difíceis situação financeira do nosso país e nós queremos rezar por você que se encontra desempregado você pai de família mãe de família você dizendo isso Renata eu já aproveito e trago aqui o pedido de oração da Vanderlei Almeida de Marechal Floriana no Espírito Santo ela pede oração pela sua cunhada que deseja engravidar mas ao mesmo tempo ela veio trazer o seu testemunho dizendo que ela rezou pelo emprego para o seu irmão e o irmão dela já está empregado louvado seja Deus graças a Deus a gente traz o pedido e ao mesmo tempo Deus nos mostra aquelas pessoas que já alcançaram a graça é para que não percamos a esperança é para que rezemos com muita confiança ela agradece dizendo agradeço vocês por ser canal por serem este canal de graça para nós quero também rezar aqui pela Dona Maria Geni ela é da cidade de Balneário Picarras em Santa Catarina ela pede para rezar por ela e eu agradeço a ela eu recebi a sua encomenda Deus lhe pague viu muito obrigada recebi também aqui a cartinha que veio da cidade de Itacoacetuba aqui em São Paulo quem reza quem faz o pedido é a Maria Aparecida da Costa ela enviou aqui uma fotografia e eu quero rezar por você pela sua saúde e por tudo aquilo que você escreveu aqui na carta eu apresento aqui clamando a misericórdia de Deus quero colocar também a intenção Dani da Maria José que pede por toda a sua família ela é de São Luís do Paraitinga Maria nós colocamos toda a sua família você que veio rezar pela sua família aqui na Canção Nova nós apresentamos o texto da misericórdia colocando também Dani os nossos sócios tudo isso acontece a evangelização a Canção Nova chega na sua casa essa quinta-feira de adoração Jesus que chega a sua casa através do nosso sócio quem é sócio Canção Nova levanta a mão vamos nos aplaudir Deus abençoe Deus lhe pague com essa palma você recebe o nosso Deus lhe pague 62% do nosso projeto nós estamos aí caminhando para os 100% nós acreditamos e nós colocamos a sua vida sócio-evangelizador aqui na gota da misericórdia Amém vamos juntos rezando pelos agonizantes e aflitos desta hora nós rezamos pedindo a Deus pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório em nome do Pai do Filho do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único Filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sob Pôncio Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou o terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna Amém Eterno Pai Eu vos ofereço o corpo e o sangue a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó sangue e a água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Você que acompanhou o terço até agora, continue ligadinho conosco às 16 horas, Santa Missa, encerrando essa quinta-feira de adoração. Renata, vamos nesse abraço, ficando por aqui, mas abraçando cada um que está chegando para o encontro da misericórdia, aqueles que já chegaram, nós estamos aqui para dar esse abraço em você, viu? Vamos dizer juntos, Jesus... Eu confio em vós, viva Jesus! Viva! Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.